Música Se relacionam completamente, quer dizer, se a gente analisar o que foi o livro do Palmério trata disso, sobre o golpe de Estado, e o livro do Emiliano sobre uma lamarca trata do período da ditadura, se a gente analisar qual foi a postura do grosso da mídia brasileira na preparação do clima do golpe, no desgaste do presidente democraticamente eleito, João Goulart, no instigar setores médios da sociedade a irem para a rua com coisas bem originais, vai para Cuba, desqualificando a política, coisas que são muito similares a de hoje. Se a gente pegar o papel depois da mídia na ditadura, com base em delações, com base em prisões ilegais, com base em tortura, criando todo um clima na sociedade do que estava havendo, era uma revolução contra os comunistas, é similar ao que a mídia faz hoje. Então, se eu pego em 1964 o golpe, se eu pego o período da ditadura e pego hoje, é muito similar. O que mostra que a mídia não gosta de democracia. A mídia gosta de democracia quando elege os candidatos dela, quando tem os seus representantes no Congresso, quando tem os seus representantes nos governos e principalmente no governo federal. Quando ela é derrotada, ela faz campanha contra. É derrotada pela urna, aí ela passa um processo de desestabilização permanente, aí ela cumpre o papel do verdadeiro partido oposicionista. Isso não somos nem nós que falamos isso. Quem falou, num lapso de sinceridade, foi a presidente da Associação Nacional de Jornais, executiva do Grupo Folha, Judite Brito, que disse que o papel da mídia era fazer exercer a posição oposicionista, já que a oposição estava fraca. Ou seja, ela confessou o crime. E é isso que a mídia vem fazendo. Então, o que fez em 64 é o que faz hoje. E por que até hoje a gente não conseguiu construir uma mídia democrática no país? Boa pergunta. Eu acho que aí tem um papel fundamental do governo. O governo teria que ter uma postura muito mais indutora no sentido da democratização da comunicação, seja discutindo a legislação. A nossa legislação é de 1962, não tinha nem TV Acores no Brasil. Não tinha satélite. Nossa legislação é daquele período. Nós nunca mais discutimos como regular esse setor, que é um setor monopolizado em todas as áreas onde há monopólio, há controle. Esse setor nunca foi tocado. Nunca foi tocado. Mesmo a constituinte de 88, a Constituição Cidadã, que o Ulisses Guimarães chamou, que foi fruto da luta pela fim da ditadura, pela volta da democracia no Brasil, a Constituição, ela traz artigos muito avançados. Só que são letra morta, porque nunca foram regulados. Então, por que nós estamos nessa situação? Eu acho que aí é muito em função do papel do governo. O governo não enfrenta esse debate. O governo tem um misto de temor e sedução diante desse poder monopolista da mídia e não trava esse debate com a sociedade. Eu acho que nós também temos as nossas responsabilidades. Eu acho que os movimentos sociais brasileiros têm feito um grande esforço de construir veículos alternativos. Você tem experiências belíssimas sendo realizadas, mas ainda nós não ganhamos musculatura para fazer uma disputa de hegemonia, de narrativa na sociedade brasileira. Agora, a responsabilidade principal é do Estado. Com certeza, com certeza. Se você não enfrentar esse debate de democratização da comunicação na sociedade, a democracia brasileira está em risco e nós estamos com os riscos seríssimos de regressão. Nós já estamos vivendo uma certa regressão. O que ocorreu na Câmara Federal essa semana num desrespeito à Constituição, numa coisa que lembra o período mais sombrio da ditadura militar, com esse lobista Eduardo Cunha, é prova disso. Nós já estamos vivendo regressão. Quer dizer, isso seria inconcebível numa situação de um país onde nós tivéssemos uma mídia mais democrática que fizesse um debate mais transparente com a sociedade brasileira. É um risco.